Santo Antônio, glorioso, viva a fé e a luz vai chegar a vós. Pelas ruas da comunidade, a imagem de Santo Antônio é carregada. Os devotos acompanham com velas e rezam com grande fervor. A marinha cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sãs nós e para as mulheres. Bendita é o tempo do vosso bem, Jesus. Santo Antônio é muito importante para nós no dia de hoje, né? Graças a Deus, estou muito feliz. E a satisfação aumentou quando a imagem do padroeiro da comunidade chegou à igreja. A celebração eucarística foi presidida pelo padre João Paulo, da paróquia da Sagrada Família, que na homilia ensinou a todos a seguir os ensinamentos de Santo Antônio. Daí, nós temos um exemplo muito bonito. Santo Antônio padroeiro de nossa comunidade. Ele que tinha um amor muito profundo pela pobreza. Homem de família nobre, prefere viver junto aos pobres para dizer aos pobres que Deus os ama. Que Deus ama todos nós. Por isso, Santo Antônio viveu toda a sua vida com a doação. Doava tudo de si para os irmãos, para que assim todos pudessem ter a dignidade de ser chamados filhos de Deus e amados pelo mesmo. Por isso, quando nós falamos Santo Antônio é o santo casamento inteiro, é porque ele é o santo que expressa o amor. Ao final da missa, foi distribuído o pãozinho de Santo Antônio. Nós aprendemos com Santo Antônio a ser humildes e dividir o que a gente tem com os pobres. Então, o pão não é um amuleto. A gente não leva o pão para render o açúcar, render o arroz, render o feijão. É uma lembrança de fazer como Santo Antônio, de dividir o que a gente tem com as pessoas mais pobres. Porque se cada um fizer isso, nós vamos ter menos pobres na nossa comunidade, na nossa cidade, no mundo inteiro. E várias pessoas se postaram em frente à imagem de Santo Antônio como gesto de respeito, devoção e esperança. A Santo Antônio para mim representa um grande santo, porque o meu pai, o meu falecido pai, tem o nome dele. E ele é o santo da nossa comunidade e eu tenho muita fé em Santo Antônio. E a oportunidade também foi de agradecimento. Só isso, só a graça que eu consegui dele, de melhorar da minha cabeça, para mim, não tem palavra para agradecer. Só a graça de eu estar aqui presente ao lado dele e a graça de eu ter sarado dessa dor de cabeça, para mim, tem tudo. Mas também teve gente que foi fazer um pedido. Na quarta-feira eu estou indo para Montes Claros com minha filha Ingrid, que ela é deficiente e ela vai fazer uma cirurgia dos lábios. E limpeza de dente, então eu pedi para Santo Antônio para nos acompanhar e que corra tudo bem. Finalizada a parte religiosa, no lado externo da igreja, uma grande confraternização, com direito a uma variedade de comidas típicas. Uma das festeiras comentou o evento deste ano. Fizemos o melhor para que a nossa comunidade pode estar dando sempre essa festa bonita aí para nós anuarenses mesmo e muitas pessoas que vêm de fora. Tem que ter muito amor à comunidade e prestigiar sempre, assim, essa festa bonita que a gente sempre está aí, né, batalhando para que cada ano seja melhor ainda, assim. O encerramento foi com forró e quadrilha. O encerramento foi com forró e quadrilha. O encerramento foi com forró e quadrilha.